Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é um vídeo que vocês tinham sugerido a fazer aqui com produtos da Makeup Revolution que eu acho que valem a pena. É assim, eu não tenho assim tanta coisa deles, mas aquilo que até agora eu já experimentei só houve se calhar um produto que eu não tenha gostado, um ou duas coisas que eu não tenha gostado tanto. De resto, todos os outros produtos eu gostei bastante e dentro daquilo que eu experimentei vou-vos falar aqui produtinhos que eu acho top e que acho que merecem a pena serem também experimentados por vocês. Por isso, se quiseres ver quais são, já sabes, continua aí a assistir. Vou começar então com paletas de óleo. Tenho aqui duas que valem a pena, que são duas paletas que eu até costumo recomendar quando me pedem sugestões de paletas lá pelo Instagram. E se ainda não me segues no Instagram, vai-me lá seguir porque eu lá tenho um relacionamento sempre mais próximo com vocês, publico diariamente e também mais facilmente eu respondo às vossas dúvidas que me enviem por mensagem direta. E então, uma delas é a Haunted House, que eu falei no vídeo anterior, e a outra é a Rainbow, ambas da edição especial de Halloween, contudo elas continuam ainda à venda na Maki Beauty por 11,99€. E já agora aproveitando a fazer um pequeno disclaimer relativamente ao vídeo anterior, o vídeo do meu top de maquilhagem, eu falei lá da paleta Rose Quartz da edição Precious Stone da Makeup Revolution, que está agora neste momento esgotada na Maki Beauty, e eu pensava que ela ainda viesse de novo, mas não, porque era uma edição limitada. Peço desculpa, eu não vos dei essa informação, porque eu também não me tinha apercebido muito bem dela. Estava na ideia que pertencesse a uma linha regular. Mas bom, como era o meu top 3, mantém-se a mesma, não vou substituí-la, porque independentemente de ser uma paleta descontinuada ou não, é uma das minhas paletas favoritas do momento. Continuando aqui, temos então a Haunted House, que é uma paleta assim com os tons mais alaranjados, é uma paleta que na minha opinião, pelo menos para quem seja assim morena, tem um subtom de pele mais quente, olhos escuros como é o meu caso, vocês conseguem fazer na boa assim uma maquilhagem para o dia-a-dia, utilizando mesmo assim estes tons laranjas, porque vocês utilizarem-nos assim com um pincel de esfumar e depois colocarem com um pincel mais pequeno o castanho por cima e fizerem o blend entre as duas cores, vocês conseguem-se avisar ali o laranja, não ficar tão vivo e também pessoas, é assim, eu acho que para quem tenha pele negra, bem, vai conseguir maquilhagens portais com esta paleta, maquilhagens para o dia-a-dia. Outra paleta assim mais colorida é a que é a Rainbow, para quem gosta assim mesmo de cores, uou, de maquilhagem, cheguei chegando, é uma paleta assim bem para quem gosta de arrojar, ambas são muito boas e é assim, eu tenho outras paletas da Makeup Revolution, tenho da, quer dizer, da gama I Heart Revolution, também do Halloween, tenho outra também da Revolution Pro, que já fiz aqui review, que deixo aí embaixo, mas para dar destaque para mim, as melhores que eu tenho são mesmo estas e aquela Precious Stone, que não está neste vídeo porque entretanto eu apercebi-me que ela já não vai voltar a estar à venda. Iluminador, oh oh, eu agora ando muito fã de iluminadores. Aqui a paleta, que eu também já vos tinha falado recentemente, da linha da Sof com a Makeup Revolution. A Sof é uma youtuber, o canal dela é o Soft Does Nails, não, desculpem, Soft Does Life, Soft Does Nails era o nome anterior do canal dela, ela depois mudou recentemente e tem aqui, muito bom, tem uma excelente relação a qualidade de preço, eu acho que mesmo quem queira trabalhar a nível profissional, que esteja a começar agora a montar o seu kit e que queira um produto que tenha uma excelente qualidade para o preço que custa e é um preço acessível, tem aqui esta opção e vocês têm aqui iluminadores para peles mais claras e para peles mais escuras, então é assim, quando querem assim um efeito mais, este aqui até, este foi o que eu usei hoje, estão a ver assim, bem glowy e rosadinho, e então tem aqui uma excelente opção, estes são tudo de bom, estes iluminadores. Este produto que eu vos vou falar agora, vocês não têm à venda na Makeup Beauty, mas têm na própria loja online da Makeup Revolution, que é a paleta de sobrancelhas, a Focus & Fix, a minha é na cor Mid & Dark, e eu gosto muito dela, apesar de eu agora andar a utilizar regularmente a da Candice Bernice, acho também ela é bastante boa para o preço que custa, traz uma pincelzinha que é muito boa e tem também um mini pincelzinho, não me dá assim tanto jeito estes pincéis assim tão pequeninos, mas bom, para quem não tenha, serve perfeitamente bem, e gosto muito porque as cores é aquele castanho, mas não é demasiado acastanhado, ou seja, é um castanho ótimo para a zona das sobrancelhas, só que é assim, eu por acaso tenho usado mais a da Candice Bernice, porque tem lá um castanho um bocadinho mais escuro, que funciona ainda melhor nas minhas sobrancelhas, mas também é um produto bastante bom e um preço bastante acessível. Vamos agora falar de batons, eu tenho aqui 3 batons diferentes para vos recomendar deles, um deles é até da gama Pro, começando com um da edição limitada de Halloween, mas que ainda está à venda, eu não sei como é que estes produtos do Halloween me sobraram, porque eles têm coisas muito boas, e principalmente estes batons, este batom foi o batom que eu mais usei nos últimos tempos, cada vez que eu estava com um batom vermelho, a probabilidade de ser este era para aí de 99%, que é de lá da linha de Halloween, o Horror, que é assim um vermelho escuro, é aquele tom vermelho escuro que não chega a ser bem bordou, mas também não é aquele vermelho muito vivo, e ele é matte, ele é super confortável, tem uma durabilidade muito boa, e custa tipo 5,99€, acho eu que é esse o preço, acho muito bom. Infelizmente eles só têm desta gama duas cores, que é este vermelho, e é assim um tom também, um rosinha, que é assim um tom rosa velho, também é um tom bastante bonito, mas eu honestamente prefiro o vermelho, e tenho pena de eles não terem mais batons daquela gama com outras cores. Agora, da Makeup Revolution Pro, eu também gosto muito dos batons matte, estes assim, que são com a embalagem quadrada, mas eu tenho de vos falar aqui de uma situação, que é o seguinte, eu tenho 3 cores, uma delas é esta aqui, que é o Sixth Sense, que é um bordo escuro, que é a cor que eu até mais gosto, mas das 3 cores, este é o único que não fica completamente, tipo, ele continua a transferir, estão a ver? Ele não fica, como costumo dizer, o Skiz Proof, ele continua a transferir. E eu falei dele no meu Instagram, e houve outras pessoas que me disseram, olha, eu tenho e não transfere, como houve mais outra pessoa que me disse que tem e transfere, por isso, eu suponho que eu tenha tido algum azar com o lote, qualquer situação naquele lote. Ele não me cria qualquer situação adversa aos lábios, não me causa desconforto, é essa situação que ele, de facto, não seca, e os outros secam. Por isso, eu não vos saber dizer se será mesmo problema desta cor, ou se foi problema do lote. Depois, outros que eu gosto muito, não é que tenha, assim, uma mega duração, mas eu estou a adorar a cor, que é este que eu tenho colocado hoje, que é também da linha Soft, que é na cor, portanto, a Fudge, que é, assim, este tom, que eu acho um tom lindíssimo. Gosto muito deste tom, assim, mais escuro. E isso é quando eu quero usar um batom que não seja matte, é este que eu recorro, e tenho usado bastante ele. Gosto muito do tom, a sério, não é lindo? Eu acho que é maravilhoso este tom. E também é super, super em conta. E estes eram os produtinhos que eu tinha para te recomendar, da Makeup Revolution. Eu sei que não são, assim, tantos produtos, mas eu não tenho, assim, tanta coisa deles, mas acho que são produtos que valem super a pena e que eu posso-lhes recomendar, pelo menos à confiança, que eu acho que vocês vão mesmo gostar deles se experimentarem. Espero, então, que tenhas gostado deste vídeo. Diz-me aí outros produtos da Makeup Revolution que tu me aconselhes a experimentar. Muito obrigada por assistir. Beijo enorme e vemo-nos no próximo. Tchau, tchau.